Mata agora Paga a fiqueira desse caralho Tô morrendo, tô morrendo Morrei, 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 morrei É limpeção quadro, mano Nossa senhora Ele vai pro inferno Pelo menos o Pipe, né? O problema é isso O Victor tá foda também Eu vou logo nele Caralho Caralho, não acredito não Poxa, que porra foi isso? Não acredito que vocês quiserem isso não, velho Só tenho eu no carro, pô Morrei já O Victor tá me pegando, mano Daqui a pouco eu não posso ir Relaxa, 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 relaxa Bora, bora Relaxa, relaxa, relaxa Bora, bora É melhor, vai por tu as costas lá na base que ele não bota Vai pra quem vai Vai pela direita Vai pela direita Eu não tô nem nem a esquerda O que é o Lido? O que é o Lido? 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 Ele ficou bem, ele ficou bem. Ele ficou bem. Nossa, o Rei João não pegou. É a primeira vez que ele está na sala. É assim... É a segunda vez que ele está na sala. É a segunda vez. É a segunda vez que ele está na sala. Ele me matou também. O Lido está fora. Vamos lá. Correio de um. Direto. O que? Morreu, morreu. Tirei o Pipi de lá. Tirei três personagens de lá. Três personagens de lá e vocês não pegaram o ponto. Não dá não. Vamos lá mesmo. Tem que usar a cabeça aí, velho. A porra desse Androx a gente também está um lixo. Tirei. Eu só não acredito que a gente está perdendo para Steam não, velho. Só não acredito mesmo. Muita hora. Eu vou voltar. Não ainda. Vamos lá. Tirei. Eu vou voltar. Não ainda. Chega. Me arrependo de ter comprado a demolição, velho. Sai daí, pô! Ah, tá de brincadeira, velho. Ih, pegou o Victor, então é só o meu direito. É o outro outro, tá procurando? Tava com um direito, pô, no carro. Ó, o perna é um pouco leve aqui, ó. Aí ele encoste aí, ó. Melhor não ver, velho. Agora é bom, tá bom. Volta, volta. Volta, volta, volta. Tô tentando, mas o Victor tá me vendo. Tem que pegar o arroz do tipo. Eu tô pegando o Victor porque o Victor tá melhor a pegar. Se eu pegar o Victor... Ah, pegou um banco, pegou, velho. Lá no carro, lá no carro, cuidado. Lá no carro, cuidado. Lá no carro, cuidado. Lá no carro, cuidado. Desculpa, filma. Não, não... Tipo, os caras, o Victor vcou o Victor do Filmer, physicians e o Victor vcou o Victor vcou o Victor vcou o Block, hein lá, já tribus se entrou daqui. Derrubei um... Pronto, perfeito! O Pip, mas eu não consegui derrubar o Carrico. Pai, mex Re selbst. Pai! Pai, mexe no 신! Não cozinha, não tem! Daqui. Toca não, tá quieta! Nossa, cara, tá tirando um minuto no pé, velho. Se quiser um tapa, eu vou botar um pé. Vamos lá, vamos lá, no meio do outro. Léo, tenta se superar agora. Tá, eu tô de demolished, velho. Vou ficar dando dano neles, vou ficar metendo dano neles, aí vocês matam. Deixa aqui eu flanqueio, vai. Eu vou flanquear, eu vou flanquear. Vamos pro meio, quebra o escudo dos caras, viu, Léo? Eu vou flanquear. Tá, vou voltar a outra agora. Hum, vou. Mas... Deixa eu pegar o... Ah, não sei como... Eu não acho que não vou voltar logo agora, não? Por que? Pipe a costa, pipe a costa. Pipe e... Ternando pouco life, Ternando pouco life. Ternando e recorrer, vou morrer. Entrar no anecho. Peguei. Ternando pouco life. Boa. Eu vou atrás deles. Boa. Boa, garoto. Afasta eles. Afasta eles. Afasta eles. Afasta eles. Vou afastar eles. Afasta eles. Eu acho que eu fico segurando as pontas aqui Beleza Volta! Lá não vou de morrer hein Voltei Vamos ver uma parte pra ele lá na frente Vamos ver lá na frente pra nadar Olha o Victor Eu sou muito bom Boa Life no carro Demolidou aqui Leo Demolidou aqui Boa quebrou já Fernando morrendo Pipe coxa Leo Pega a coxa Pipe coxa Rei bomba aqui Eu vim na coxa aqui Vem 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 Vão de like Vão de Leite Vão de Leite Tive em Boba Quase Vão de vozes Vem foi maisível Nós somos mais fortes juntos! Usou quando a gente tinha ganhado! Eu to de ult, acho! Mesma estratégia, bora! Vamo flanquear! Mas todos os caras lá usando ult não, velho! Serviu? Serviu? Você se fez de tentar quebrar aí o... Ui! Bora, faz a mesma estratégia, que deu certo! Eu vou tentar flanquear! Aí quando a gente tomar, vocês afastam aí! Vamos devagar, pô! Eu vou pelas costas logo, porque eu consigo criar o tumulto! Também não vou pro meio direto não! Rei bomba, vou pular aqui no meio! Pega, 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 pega! Pega, porra! Um de life o cara, porra! Bom, morreu, morreu! Aí o delírio! Não tem, querido! Double kill! Ai, eu toco com a galinha do couro aqui, velho! Ai, galinha, filha da puta! Tchau! Vou matar os caras lá bem! Agora? Nós os caras que vão pegar no couro! Caralho! Rebomba a costa! Não tem, cara! Não tem, cara! Boa, garoto! Tá morrendo, tá morrendo! Ei, bomba tá morrendo! Não tem, cara! Não tem, cara! Não tem, cara! Não tem, cara! É, eu tô morrendo! Nossa senhora Ele vai pro inferno Caralho Caralho Que coisa linda eu vi Vou deixar agora Derrou Caralho Caralho